Deolane passou por um momento constrangedor nas suas redes sociais Ela que costuma compartilhar seu dia a dia foi surpreendida com uma resposta sincerona da sua filha Valentina de 5 anos, confira Que música é essa Valentina? É o Gilhar te escuta Tá, mas você não pode escutar as músicas o Gilhar te escuta não filha, tem 5 anos o Gilhar tá promíscuo já A Carla não te escuta A Carla é outra sem o futuro Não Tem que escutar o Lucas Neto Para Você já fez alguma viagem em sua filha? Já E tem para um monte, você sabe né Aí você fica buscando que eu viajo sem as crianças e você vai me perguntar se alguém tá dando uma de doida, tá meu amor? Eu trabalho, mãe vive trabalhando